A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância de Zoonose do município, está desenvolvendo ações em alusão à Semana da Prevenção da Leishmaniose. Sou Ildes, enfermeira da Vigilância em Saúde, como referência de zoonose, e hoje nós estamos aqui para tratar da leishmaniose. Nessa semana, do dia 8 ao dia 12, em alusão à Semana de Prevenção da Leishmaniose. A leishmaniose é uma doença que é de importância pública, ela é uma doença de notificação compulsória. O que quer dizer no compulsório? Que ela é obrigatório, que ao ser identificado a suspeita ou a presença dessa doença no território, que as autoridades de saúde sejam notificadas, porque aí nós temos uma série de ações. Em animais, você vai observar muita perda de apetite, emagrecimento, diarreia, vômito, os sangramentos intestinais, que vão ser identificados através das fezes com presença de sangue. No cão, ele é o principal reservatório da infecção na cidade, no meio urbano. No humano, nós já falamos que tem a questão da febre. Esses sintomas, tanto do humano como do animal, do cão, em alguns momentos, eles podem ser similares. Mas uma coisa que se observa também bastante no cão é o crescimento exagerado das unhas. É um dos sinais de adoecimento. Mas, assim, como a gente está na Semana de Prevenção, nós estamos aqui a falar de prevenção. E é importante falar também que na NUC não tem nenhum caso diagnosticado, não tem nenhum caso suspeito. Mas a Semana é de Prevenção e a gente precisa lembrar que nós somos um município de fronteira. E nós temos aqui fronteira com o estado da Bahia e ele é um estado com uma expressão endêmica, uma quantidade de casos muito grande de leishmaniose. A incidência lá na Bahia é grande, especificamente no sul da Bahia, que é justamente o que faz a fronteira com o Nanuco. Então, nós, como Vigilância e Saúde, precisamos também estar atentos nesta característica, que é a característica de ser município de fronteira. Então, como você pode se prevenir? Nosso alerta à população. Mantenha casa, quintal, caniz e jardins sempre limpos. Evite acumular matéria orgânica, como folhas, frutos, fezes de animais, restos de comida. Use repelentes, use telas nas janelas, portas e embale sempre bem o lixo. São medidas simples, mas são medidas que são eficazes na prevenção da leishmaniose. São medidas simples, mas são medidas que são eficazes na prevenção da leishmaniose.